Música Já faz três noites que é pro norte relampeia Asa branca ouvindo o rompo do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, 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 o povo alegre, mais alegre a plantação Eita, graças a Deus Três trovoadas já deu O mato ficando verde Os passarinhos tudo alegre Nesse ano de 2024 Fiz uma promessa Vou botar um roçado Que ano passado, rapaz, eu sofri demais Comprando feijão caro Já basta a carne que tá no gogó Mas, vou falar com o Sérgio Porque se ele me der um pedacinho de terra lá Arada, só quero se for arada Porque pra gastar com o trator também não tem futuro não Vou plantar meio Fava E feijão Pronto Eu lucrando esses três aí Tô sossegado do Antônio Olha Até as frutinhas de mandacaru Amadurecer, rapaz O Sérgio Eu tô com raiva de você Com raiva de mim Sim, que você não deixou eu curtir o carnaval agora no São João Se prepare que eu vou dançar muito farró, viu E é Mas, rapaz, tu tá achando ruim A gente passou o carnaval todinho em casa Assistindo novela Tendo até pipoca E dormia mais cedo E essas horas, o pessoal, tudo reclamando Sem dinheiro no bolso E eu aqui, ó Tenho dinheiro Dinheiro? Claro Então me leve pra loja agora pra comprar roupa Que eu tô sem roupa Quero renovar meu guarda-roupa Bora Sim, mano, eu de novo Sim, senhor A roupa que só, viu Meu vô dizia Que isso aqui é um grande fortificante Viu, vocava Meter pra dentro Assim, forte eu já sou Graças a Deus Pode vir duas, três Que eu me garanto Agora Uma vitamina nunca é demais, né Tem que ter cuidado Que às vezes tem maribona Ó, coisa linda, rapaz Faz tempo que eu comi fruta de mandacaru, viu Isso aqui, fruta de palma É difícil do cabaixar hoje em dia Oxe Já que eu vou pra rua Eita porra Eu vou levar pras quitandas Já arrumo um trocadinho Mas é nada Ô, Sérgio Vamos naquela loja Rouparia nordestina Na rouparia? Sim É o melhor dinheiro que eu tenho aqui Pra comprar farolho pros bichos Sérgio, o que tem mais valor na tua vida? Eu, sua esposinha Olha os bichos que tu criando Valor? Vocês dois Nós dois Tô vendo que eu tô sendo desvalorada Desvalorizada por você, Sérgio Por mim? Sim Pronto, tá bom Vou fazer uma pergunta Quem tem mais valor? Sou eu ou o dinheiro? O dinheiro, né? Olha aí, o dinheiro? Sem dinheiro eu vou fazer o quê? Como é que eu vou comprar as coisas? Então o dinheiro tem mais valor pra mim? Tem mais valor, né? E outra coisa, Sérgio Sim, vai, diga Tu não tá nem fazendo nada mais Como é que tu tem valor? Então é melhor o dinheiro? Eu não tô fazendo isso não Não Mas rapaz, isso é impossível Olha, olha, Sérgio Ô, Sérgio Ô, Sérgio Tem que ter escutado isso aí que tu falou É, rapaz Opa, Sérgio Mas tá bom me contar com vocês aqui E aí? Como é que ele tá? É, tá Isso aí, mano Tu quer que interesse? Olha Agora aqui é difícil o cabaçal hoje em dia E esse é bom, viu? E eu já ouvi falar isso aí Também Isso aí serve de vitamina também Ô, Sérgio Vitamina C Mas pode dar pra ele, Sérgio Pra quem? Dá não, meu filho Pra mim? E por quê? Porque isso aqui é uma vitamina Tu vai melhorar o pequinho Tá agora aqui, meu filho O cabaçal hoje Você entra dentro do mato E é? Oxi Tu encontrou onde? Ah, é Lá no lajeiro de pedra Eu vi de longe Sabe um negócio em vermelhinho Dizem que aquilo é fruta de mandacaru Aí, ó Me rasguei todinha Camisa tá toda rasgada Mandei costurar já Ah, mudou? Foi, mas tá bom Mas tá aqui ainda Ó o romba Pronto, pronto Isso aqui foi Eu me enganchei no espinho Sei, sei Eu tava todo lapeado Porque, assim Não foi hoje não Que eu tirei essa fruta não Não tirei É, semana passada Sabe, eu já tô melhor Mas eu me rasguei todinho Porque eu subi no pão de mandacaru Que era um bem altão Ele tinha três metros Três metros? Não foi Aí quando eu cheguei bem no olho assim Eu tirei essas duas E tu vai levar pra onde? Isso aí Lá nas quintas não Deu pra vender E é? Dá uma dessas aí? Dá? Sim Oxi Eu tô dando as coisas agora Não é, mulher Isso aí é pra vender Hum? É, cinquenta quanto uma dessas É, cinquenta quanto uma dessas Tá gordo, né? Oxi Pra cheirar Tem dinheiro pra... Não é pra cheirar não, meu filho É pra comer Isso aqui eu acabo comendo uma dessas Sim É três noites o cabo Toma, Toma Não, ele por favor Compre a ele Por favor Agora sim O que agonia é essa? Três noites Não, escuta lá Escuta, Marisol Agora sim Eu vou vender porque eu não preciso Porque deu pra dar no couro Ave Maria Olha Olha Quer tá pegando aqui? Senti essa alguma coisa? Senti Ah Aqui é nela, né? Não, é um teste É um teste que eu tô dizendo Sim, mas nela não Porque assim, tem que eu botar pra dentro, Sérgio Não precisa tomar nenhum fortificante, não E é? É porque assim, já é a dança do meu avô, né? As carecem também, não, né, meu amor? Meu avô Carece Eita Oh, escuta Ih Ah A coisa tem que comprar O meu avô, ele tinha cinco mulheres Cinco? Hum Mulher fixa Saia de uma casa, tomava café Almoçava nenhuma O luxo da tarde era em outra Jantava em outra E dormia mais uma Nossa Assim, cinco fixas Pra sim Fora aí, rapariga, que ele comia, né? Oh Sim O que é valente da... Poxa, oi Olha Diga aí, pra vender Pra vender Olha aí Você tem que contar aí, olha aí Olha aí Pra um dia que eu tenho que comprar pra falar pros bichos Os bichos Os bichos Os bichos Os bichos Os bichos Tem que cuidar da saúde do cabo, rapaz E aí, moleque? Tá precisando Tá precisando Tá Tá ligado, né? Se o cabo não der no couro A mulher, olha, enfeita a cabeça Assim Marissal É uma mulher fiel Sim Ela não vai fazer esse contudo, não Mas Não faz nenhum Nada doido Assim, porque Às vezes aparece até outra fora E o cabo também bota pra dentro É E aí, veja, ó Aí eu tô meio feio Ah, pô Isso aqui é um santo remédio, pô Meu vodizia Hã? Calma a boca, pô Olha Escuta Aqui é o seguinte Você come ela todinha E a casca, você faz o chá Faz o chá? É, o chá Ave Maria Poxa, diz que a bicha fica em pé Que dá trabalho Tá baixo A mulher fica quase beiradida, pô Porque o cabo demora Ah, pô Tu tem quantas na carteira? Olha aí, olha aí Marrapã, hein Vende só uma dessas? Dá uma só É Eu vendo uma sete de cinco, então Ou tu quer no cartão? Dinheiro ou cartão? Não, no cartão não, pô Não, no máquina É do dinheiro, é do dinheiro Vinte só Tu só tem vinte? Só Você tá com pirangás, tá cê? É, rapaz Meu Deus Tomara que essa fruta Seja milagrosa pra Sérgio Que eu não aguento mais Viver semanas e semanas esperando E quando vai É uma peleja Às vezes eu me sinto até virgem Quarenta e dois Não, não tem mais não Tu fica devendo ainda eu Rapaz, quarenta e dois Aqui, né? Ah, dona do cartão Oxi Olha, e esse ano Tu me arruma um pedacinho de terra lá Pra eu botar um roçado De terra? Tem porque Por quê? Eu quero trabalhar, rapaz Ah É feijão, ó Vim, mas ano passado Já bosta a carne, né? A carne nesse ano Tá cara Com sabor Bom, é cara A pessoa faz o seguinte Tem um pedaço lá Tá poesado Isso vai ficar caralhada Ô, Sérgio Come um pouquinho logo Pra ver se faz efeito Pra mais tarde Cuida Ó, moleque Comprei isso aqui Que eu gosto de fruta Não é pra dar efeito Pra noite não Eu não preciso disso não Oxi Pode comer, pode comer Eu vou comer mesmo É, cada mulher tem cada plantinho Né, rapaz Você ainda ficou me devendo, Ju Devendo? Hum, hum Hã? Hum 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 Vai Não subiu Hum Tá o quê? Tá vinha? Não ia dizer que tá podre não Que Descentei que foi tirado Semana passada Ih, não foi Oxi Por quê? Isso tá quente, rapaz Quente? Sim Ué Ah, já sei Vê se Olha aquela chuva que deu Essa semana acho bem faltou energia Lá do rancho aí a geladeira tá desligada Sei Mas eu tirei ela semana passada Olha Eu vou pra rua agora Tu vai? Bora, ocupar a ração pros bichos Eu passo no cartão mesmo Pronto, eu vou mandando Sim Subiu Foi Bicho tá boa isso Ah, já garantia Oxi Agora tem o seguinte Hum Isso tá quente, bicho Quente? Sim A geladeira não tá queimada Não tem condição não É porque assim É, deu essa chuva Aí trovou o relâmpago Aí eu vou dar uma olhadinha Quando eu chegar Olha, Beto Agora Você ficou sem pirangás Comprar essa fruta E minha roupa Ficou reclamando o caminho todinho, Sérgio Lá vem roupa Vai ter festa? Hein, não Toda semana eu compro roupa pra ela Não, tira Oxi Eu tô nua de roupa Tô precisando É, reclama Olha, cuidado Que a pisarça daqui pra frente é grande Meu Deus Não vou não E fala o quê? Vou ter um rio por isso agora O quê? Tô de barriga? Oxi, tu é doido Vai cagar no vato, cachorro Sabe o que foi isso, Maricel? O quê? A fruta forte demais Pegou ele fraco Aí, ó Desmantelou tudo Fraquinho, viu? Fraquinho Em vez de dar um resultado pra ser melhor Vai ficar pior Porque Terminou em merda Terminou em merda É Agora sim, minha filha Enquanto ele vai cagar lá, tu sabe, né? Então já que ele não vai fazer nada Vamos mais de casa Vai fazer ligeirinho aqui Eu não preciso nem disso Puta aqui no cantinho que eu vou vendendo aqui também Tá doido de barriga Tá Tá bem cagando e comendo Tem que mostrar pra fazer alguma coisinha Mas é só reclamando, bicho Tchau Tchau